Hehehehehehehehehehehehehehehehe Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Super Mario Bros 3 Estamos... aqui... Ah, essa aqui vai me... essa aqui... eita não! Ah... 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 Isso não... Ah, isso saiu! Hehehehehehe Ok, eu fiquei contemplando o bug... Ah, essa fase, ok... 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 essa aqui... Ok... Pup... pip... pip... Ah, sé... Essa aqui... É outra que eu não gosto... Não, não, não... Num... entendeu? Num... O negócio não me alcança, né? Não me alcança... Ah... Achei que ia ter uma... Ah, será que eu caí tudo agora? Achei que ia ter um comuguelo ali... Bada, bada, bada... Ok... Aham... E... Aham... E... Aham... Dugu, dugu, dugu... Aham... 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 Eita... Eita... Que eu não vou pegar esses negócios não... Eu que não vou pegar esses negócios não... Aham... Aham... E olha a Malandrovski... Lindo... Tinha coisa ali? Possivelmente... Tchup 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 tchup... Uh, eu quero isso! Ah... ele vai ficar preso aqui! Ótimo! Obrigado... Ah, não... Eu caí tudo. Ok. Não tá tão ruim assim. Opa. Já estamos aqui. Ah, boa. Muito bem. Parabéns. Então eu preciso deste. Tugu, tugu, tugu. Tugu, tugu, tugu. Fiz tudo o que precisava ser feito para dar errado. Lindo. Não pula agora. Vou pular para cá. Tugu, tugu, tugu. Tugu, tugu, tugu. Não. Uou. Ok. E aqui para a vitória, eu imagino. Mas já de novo. Oxê. E a música? Tugu, tugu, tugu. Tugu, tugu, tugu. Tugu, tugu, tugu. Tugu, 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 tugu. Uu. Mas já estamos no final. Ótimo. Assim espero. Sem surpresas, por favor. Ah, sério. Eu disse sem surpresas, por favor. Ah. Ah, consegui ainda a estrela. Banan. Ótimo. Consegui ainda no final das contas. Uh. Você voltou. Tá, eu lembro de ti. Eu acho que eu lembro de ti, por favor. É aqui? Não. Ah. Esse é diferente? Ah. Parece que esse é diferente. Ah, 20 moedas. Flor. Ou eu tô viajando? Bem possível que eu esteja viajando. Porque eu achei que tava diferente. Tugu, tugu, tugu. Pô, tugu, 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 tugu. Ok. Ok. Número 7. Vamos lá. Quais as surpresas que vamos ter? Espero algumas surpresas bem legais. E não mortíferas. Preferência. Isso é o temático o quê? O mundo dos can... Ah. Tchu, 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 tchu. Ah, essa fase. Oh, não, corre. Oh, não, corre. Só corre. Não posso perder nenhum. Eu lembro dessa fase do Angry Birds. Oh, céus. Já estou, já. Ah. É essa fase. Ok. Ela é divertida? É. Ela te deixa nos nervos? Sim. Óbvio. Óbvio que sim. Bom. Ah, eu entrei no cano. Não era bem isso que eu queria. E já voltamos para os 7 vidas de novo. Olha que beleza. Que beleza. Ah, foi para o outro lado. Não, volta para cá. Não. Você está brincadeira com a minha cara, hein? Me dá outra aqui já. Começa os canos, né? Exatamente, hein? Uh. Essa foi boa, hein? Uh. Vai. Ah. Foi quase boa. Ok. Não dá para fazer de boa isso aqui. Eu disse de boa. Nossa, eles deixam uma estrela bem aqui para casa, tipo, você perder a estrela no meio do caminho. Tá, eu vi que dá para a gente fazer uns negócios muito loucos aqui. Exatamente, esses negócios muito loucos aqui. Ó, não. Não vai dar tempo de novo. Eu dei essa fase já. Eu adoro ela. Eu adoro ela odiando. Já adoro odiando. Eu acho que não era para eu sair correndo naquela. Naquela ainda. Ih, rapaz. Esse aqui já deu ruim já. Nossa, por que você não está correndo, doido? Bom. Por que ele parou de correr? Eu não entendi. Tá. Agora vai. Estou sentindo. Ô. Lê. Eles tinham mais criatividade. Eu disse isso. Eu já disse isso. Eu já disse isso. Eu não vou conseguir de novo, né? Ok. Tá bom. Eu não queria fazer mesmo. Agora eu preciso pegar vidas. Ah. Se lasque. Ah. Nove. Se der tempo, eu faço a oito. Essa aqui já não é uma jogatina concisa. Opa. Eu vi um cogumelinho caindo ali. Eu vi um cogumelinho caindo. Isso aqui já não é uma jogatina concisa. Porque já está faltando dois mundos. Então, ah. Uma fase a mais, uma a menos. Não vai fazer diferença, né? Acho que vocês já entenderam como é que funciona isso. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Tudo. Todo o tempo. Ah. Botega de Goomba. Mas como que eu consigo ainda tomar dano de um Goomba? É isso que eu queria saber. Como eu ainda consigo fazer isso? Ah, não. Tem que ir por dentro. Ok. Me desculpe. Eu vou tomar dano de Goombas na volta? Com certeza. Sim ou claro. Oh. Tem mais um, né? Tem mais um. Tá, então aqui eu tenho que entrar. Eu acho. Não. Pra cá. Oxi. Aham. Tata. Me per... Ah, não. Eu tenho outro dente. Eu tenho outro dente. Nossa. Eu posso fazer isso. Tá, eu não posso perder mais um. Então, senão já era. Ok. Ok. Sai de mim. Acho que eu tenho que descer, então, ali. Naquele. Acho que é esse. Tenho que ir descendo em algum. Acho que é nesse. Não é nesse. É no próximo. Hum. Sabia que Mario Bros. ia ser um jogo tão complexo assim. É nesse que eu desço. E eu venho pra cá. O bom é que esse cubo aqui... Já foi. Parou de me atazanar. Como é que eu pego aquilo, seu doido? Sério? Como é que eu pego isso? Ah, assim. Ok. Eu posso citar isso. Eu continuo pra cá? Não. Não. Tem uma passagem... Por que eu não ir por aqui? Hum. Cadê a saída? Isso não é aberto de novo. Cadê a saída desse lugar? Eu tô começando a ficar... Eita, lasqueira. Cadê a saída desse lugar? Por que que esse mundo tem que ser assim? Só isso que eu tenho a dizer. Por quê? Tá. Onde eu tenho que... Eu posso ir? Eu posso vir pra cá. E subir aqui. Subir por aqui? Isso é um outro... Ah, é um outro lugar aqui. Ah, ok. Ok. Aqui são outros lugares. Onde nós temos... Aqui. Não, pera. Preciso pegar... A corridinha daqui. Ia! Estamos precisando. Isso volta a ser sete. Nossa, eu vou ter... Eu preciso jogar no sete. Porque eu tava com 7 vidas no mundo 7 7 vezes Então tipo, eu vou ter que Eu vou ter que jogar no Número 7 Não é possível Porque eu fiquei tantas vezes com 7 Nesse mundo No mundo 7 aliás Diga-se de passagem É o mundo 7 ainda por cima Tu, 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 tu Ok Ok Com muito cuidadinho, né Cuidadinho, sempre é bem-vindo Muito cuidadinho, cuidadinho Ah, droga Eu falo ter cuidadinho, mas não ter cuidadinho Na hora de pular Sério que você fez isso comigo Suas plantas Tu, tu, tu Tá, agora eles estão sem sincronias Olha que legal Dessincronizadas Ui Coçou meu chapéuzinho Você taca, né Você taca fogo Claro que você vai tacar fogo Claro que você vai ser dessas Ok Boa, garoto Meu pé tá formigando Ah, sério que eu vou Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer Eu simplesmente sabia que isso ia acontecer E agora a saída é aqui Onde eu tenho um chefe Ai, meu pé tá formigando Onde? Aham Por favor Ah, sério que você volta? Não era bem isso que eu queria Nossa, você Você fez tudo errado aqui Doida Nossa, totalmente errada Ih Ok Ih, que passa Ok Diz que tem mais um Ah, não Eu ia falar Diz que tem mais um É que eu tô concentrado No meu pé Formigante Meu pé tá formigando Eu não gosto de pés formigantos Nossa, eu vou ter que fazer isso de novo Ah Tá, pelo menos isso Vai Eu disse Pelo menos isso Ok Ah Ótimo Ah, começou de novo Oh, não Ah Hum Eu posso fazer isso Sai, fantasma Sai, fantasma Olhei Ok E aí Você vai me ajudar? Não, não vai, né? Claro que você não vai Como é que eu consigo fazer isso? Consigo, tipo Fazer tudo Exatamente certo Pra dar errado Pã, 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 pã Ok 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 Aqui tem um Columela Que eu não posso perder Isso, pega o fogo Isso Muito bem Muito bem Vem você pra baixo um pouquinho Pra me dar espaço Você também Muito bem Agora você só tem um pulo Pra ser feito A qual a planta não vai aparecer Porque ela tá te zoando Meu Deus Quase que eu caí Porque ela fica te zoando ali Ok Agora deixa os Deixa os meninos passar Isso Deixa os meninos passar Que você vai passar na Correndo e abaixando Isso Isso Boa garoto Você passa Correndo e abaixando Isso Muito bem Olha que beleza Olha que simplicidade Olha que coisa Magnífica Né não? Tuque Era só isso que eu tinha que fazer Tuque E só mais um tuque Muito bem Muito bem Parabéns Era só isso Você tinha um trabalho apenas Ai ai Bom Quase o episódio Acho que sim Isso aqui não vai dar certo Oh céus Isso não Meu Deus É isso não vai dar certo Quase o episódio É isso não vai dar certo Doge É isso não vai dar certo Então Nós podemos Amigos Não vai dar certo Amigos Vamos lá.